Música E fiquei pra descansar, fiz um cigarro de palha Comecei a pensar na vida, pra depois ir me deitar Quando entre os alhos da camada, vi um lençol cortado em praça Pela rocha se estendei, com o cigarro feito A viola junto ao peito, esqueci de adormecer Fiquei olhando a rocha iluminada, a lagoa prateada Que a viola me entreceu A noite foi uma tranquilidade, nem tristeza, nem saudade Me vieram aborrecer Ontem eu da rocha revessei no banquinho Me sentei e fiquei pra descansar, fiz um cigarro de palha Comecei a pensar na vida, pra depois ir me deitar Quando entre os galhos da camada, vi um lençol cortado em praça Pela rocha se estendei, com o cigarro feito A viola junto ao peito, esqueci de adormecer Fiquei olhando a rocha iluminada, a lagoa prateada E a viola junto ao peito, esqueci de adormecer A noite foi uma tranquilidade, nem tristeza, nem saudade Me vieram aborrecer E a viola junto ao peito, esqueci de adormecer E a viola junto ao peito, esqueci de adormecer